Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Antônia na Cozinha. E para o vídeo de hoje quero fazer juntamente com vocês uma rosquinha de creme de leite. Bora conferir essa receita? Então gente, para nossa receita eu estou usando aqui cinco xícaras de 180 ml de farinha de trigo, uma xícara de leite e uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de óleo, dois ovos e duas caixinhas de creme de leite e um fermento para pó. Primeiro aqui eu vou usar o leite, agora vou colocar o fermento. Coloquei o fermento vou misturar ele aqui tá bom? Vou misturar aqui agora os dois creme de leite. Vamos dar uma misturadinha aqui. Essa rosca fica uma delícia! Se essas cinco xícaras não der o ponto da massa que a gente quer, aí você coloca fica mais, tá bom? Depende da farinha de trigo gente. Tem umas que dá um ponto mais rápido, tem outras que não, tá bom? O ovo eu gosto de dar uma batidinha assim com garfo, né, para não ficar com aquele gosto de ovo. Acho que a gente bater assim com garfo fica melhor, para misturar no meio da massa. Misturar o ovo também. Olha como que já tá ficando, ó, o preparo dessa rosca. Agora vamos colocar o açúcar, colocando e mexendo. Agora vamos colocar a farinha de pouco a pouco. Se esse tanto de farinha não der o ponto da massa que eu quero, eu coloco mais e falo para vocês, tá bom? Enquanto ela tiver mãozinha assim, é necessário bater bem. Tem que colocar a mão na massa. Então, gente, eu coloquei aqui mais duas xícaras de farinha, tá? Então, ao todo vai ser sete farinhas. Vou mexer aqui com a mão. É para ela ficar um pouco mole assim, tá? Mexer com a mão aqui agora. E coloquei mais três xícaras, tá? De farinha de trigo, tá? Tem farinha que só cinco dá, mas essa aqui, não. Aí eu vou colocando de pouco a pouco, tá? Até chegar o ponto dessa massa que eu quero. Então, gente, eu terminei já de fazer a minha massa, tá? Ó, você vai colocar a farinha e vai amassar até ela ficar assim, ó. Se ela precisar de um pouco de óleo, mas também você pode colocar, tá bom? Porque dependendo do jeito que a gente aumenta a farinha, tem que aumentar o óleo dela, tá? Eu aumentei mais meia xícara, viu? Do óleo aqui, nessa massa aqui. Ó como é que ela ficou. Usando, era cinco xícaras de farinha de trigo. Aí eu coloquei mais três depois. E daí, mas ela não ficou no ponto que eu queria. Aí eu coloquei mais um. Então, eu gastei, foi nove xícaras de farinha de trigo, tá bom? Aqui foi nove xícaras de 180 ml, tá bom? Agora eu vou deixar ela aqui dentro, dessa vasilha aqui, tá? E vou colocar dentro do forno e vou tampar e vou esperar ela descansar por 40 minutos ou 60 minutos, tá bom? Até ela dobrar de tamanho. Quando ela tiver crescido já, eu volto com... Depois que a minha massa cresceu, olha aqui, gente, como é que ela tá. Dobrou de tamanho, né? Agora eu vou jogar um pouco de óleo aqui, ó, na mesa. Tá limpinha, viu, gente? Vou jogar ela aqui em cima da mesa, né? Ó. Veja que massa bonita que ficou. Gente, não repara porque tem um vizinho ali que tá com som bem alto, gente. Não, tá? Agora eu vou somar ela aqui, ó. Aí você vê, a massa não gruda nada. O óleo ajuda que a massa não gruda, tá bom? Ó, eu aprendi isso, gente, passar bastante óleo, assim, pra não deixar grudar com o meu esposo. Ele é padeiro, né? Tem experiência. Agora eu vou, então, dividir, né, a metade da massa. Agora eu vou deixar ela reservada aqui, enquanto eu vou modelando as rosquinhas, tá bom? Só dei uma salvadinha aqui nela, de novo, né? Ó. Em todas as duas partes, vou fazer assim, ó. Ó, não gruda nada, ó. Ela tem que ficar uma massa macia, assim. Tá bom? Agora eu vou fazer assim com ela, né, pra não encostar os, tirar os pedacinhos da rosca. Vou colocar aqui em cima do forno. Ó. Pra ter mais espaço, né, pra mim abrir ela. Então tá bom. Aqui tá a minha forma. Vou untar ela com um pouco de óleo também. Eu vou passar com a minha mão mesmo, porque a minha mão já está suja de óleo, tá? Passa aqui dos lados, pra não grudar. Agora eu vou tirar um pedaço assim, ou pode fazer assim com a mão, mas assim demora mais. Então vamos fazer assim, ó. Com a mão mesmo, na mesa. Eu estou fazendo aqui, gente, devagarinho, pra vocês prestar bastante atenção, né? Pra quem não sabe fazer, adolescente que tá começando, aprender a cozinhar, né? Vamos aprender também a fazer a merenda, ó. Aí faz assim, depois eu faço assim. Aí segura aqui, né, pra não virar, ó. Daí eu viro, ó, encosto ela aqui, ó, aqui embaixo, tá? Tá vendo como é que fica essa rosquinha? Ou pode fazer uma rosca grande também, mas só que eu quero fazer rosquinha menor, sabe? Vou tirar mais um pedaço aqui, ó. Começa a fazer assim. Ó, tô fazendo bem devagarinho, né? Pode esticar ela assim, ó, que ela não arrebenta. Aí esticou ela, vai e coloca a mão aqui, né, pra segurar, ó. Vai pra lá, vai pra cá. E vira essa parte aqui pra trás, ó. Vamos colocar aqui também, juntamente com a outra. Vamos deixar um espaço de dois dedos, uma da outra, tá bom? Então, gente, já terminei de fazer as rosquinhas, tá? Eu fiz doze, tá? Menorzinhas. Eu fiz duas maiores. E deixei um tanto assim, né? Mais ou menos assim. E vou levar pro forno, tá? E vou deixar lá mais um minutinho, uns 20 minutinhos descansando, porque a massa tem que ficar... Depois que a gente faz as rosquinhas, né? Tem que deixar ela descansar por 20 minutos. E vou levar ao forno, depois de 20 minutos, vou levar ao forno e volto mostrando pra vocês ela já assada, tá bom? Olha isso, gente. Ficou pronto a rosca. Olha isso, gente. Que delícia. Eu passei um pouco de leite condensado por cima, né? Ainda quente. E também nessa daqui, ó. Eu passei também leite condensado, ainda bem quente, tá bom? Ela tá bem quente, que essa aqui saiu agora. Daqui já teve, já faz tempo que saiu e ela já esfriou. Vou pegar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Olha. Olha isso, gente. Como que tá bem massinha. Hum. Bem massinha, bem gostosa. Não é aquela rosca doce, enjoativa. Perfeita, gente. Com cafezinho da tarde ou da manhã. Deliciosa essa rosca. Vou deixar a receitinha. Tudo que eu gastei, tá? Na descrição do vídeo, tá bom? E você que fizer essa receita, me marca lá no Instagram, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Aqui, aí embaixo, né? Na descrição do vídeo. Você que fizer essa receita, me marca lá que eu vou repostar a receita que vocês fizeram, tá bom? Grande beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Já deixe o seu joinha, o comentário. O que vocês acharam, tá bom? Dessa delícia aqui, tá bom? Faça na casa de vocês e me marca lá no Instagram. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Não repara, gente. Eu estou com muita dor de cabeça e meu olho aqui tá até roxo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.